Música Olá, o Estação Cultura está no ar e no programa de hoje tem música ao vivo com o cantor e compositor Edgar Paraubert. Vamos falar ainda do concerto da OSPA e de um seminário sobre arquivos públicos municipais. E o Domício conversa com o pessoal do Bloco da Laje e começamos com as dicas de leitura do jornalista e escritor Luiz Gil, da Rádio FM Cultura e em especial o Gil. Vamos falar de um lançamento. Lançamento, né? Só faltou o título do Reginaldo Pujol Filho, o lançamento da Editora Record. Esse lançamento acontece amanhã às 7 da noite na Palavraria aqui em Porto Alegre. É um romance muito interessante, eu estou lendo. É a história de um sujeito que quer ser escritor, mas enquanto ele não consegue atingir esse objetivo, ele é um freelancer, um cara que faz revisão para as editoras. E é um sujeito super mal-humorado e ele lança várias críticas ao mundo editorial, às editoras, às oficinas literárias, às escritores, ele está sempre criticando. Inclusive é interessante que lá pela Santa ele começa a criticar a própria Record, que publicou o livro do Reginaldo. E aí é importante a gente diferenciar, distanciar o autor do personagem. Mas é interessante também que no livro tem uma história, uma questão policial, que aos pouquinhos é uma história não linear. A gente vai descobrir o que está acontecendo com esse personagem. Realmente o texto é bem bacana, bom de ler e diferente, justamente por essa quantidade de críticas ao mercado, ao mundo dos livros e dos escritores. E legal que o projeto editorial, Gil, ele também, quando a gente pensa assim no romance, a gente vê um livro que estaria lá blocado, com um tipo de diagramação somente, e aqui ele propõe várias questões também visuais ao autor. Exatamente, tem uma série de depoimentos que faz parte dessa história policial, que estão com uma fonte diferente, uma diagramação um pouco diferente. Bom, e agora uma outra novidade. É, a outra novidade é o livro do Cássio Pantaglione, Devagar o Sempre, da Besouro Box. Até pelo título a gente já tem uma ideia mais ou menos do que esperar, né? Devagar o Sempre. São oito histórias, tá, Nilton, que falam de coisas do cotidiano, coisas do nosso dia a dia, questões humanas. Só que tem um detalhe, o modo como esse livro é escrito é bem diferente, exige um leitor mais experiente e com mais atenção. Tanto é verdade que no lugar da epígrafe do livro, geralmente um poema ou uma frase bonita que o autor coloca ali no início, o Cássio botou ali, respire. É uma dica, uma recomendação para o leitor. É um livro para a gente ler sentadinho, em casa, num ambiente silencioso, porque ele trabalha muito a questão do texto dele, da narrativa dele. É bem diferenciada e, de fato, exige um pouquinho do leitor. Aquela coisa da gente ler no ônibus, sabe? Às vezes está lendo no ônibus ou na fila do banco e tal. Não vai funcionar muito bem com esse livro. Exige realmente um leitor um pouquinho mais atento, que respire antes de começar a leitura. Valeu, Gil, muito obrigado pela tua participação aqui no Citação Cultura. Lembrando que o Tio também apresenta o programa Tons e Letras, sempre aos sábados, 11 horas da manhã, na rádio FM Cultura, 107,7. É contigo, Domício. Certo, Newton. E o Bloco da Laje está com um projeto de financiamento coletivo para o Carnaval de 2016. Nós recebemos aqui o Juliano Barro. Seja bem-vindo, Juliano. Obrigado. Bom, justo, acho que para o Bloco da Laje, que se presta a ser um espaço coletivo e que vai para o Carnaval, para a rua, de maneira autônoma, buscar um dinheiro que seja a partir de um financiamento coletivo, né? Sim, a gente está aí na busca desse financiamento coletivo, dessa participação da população também, para realizar uma festa que é uma festa popular, uma festa democrática, uma festa livre, que a gente entende que é uma festa livre, democrática, e que se faz na rua para todo mundo. O Bloco da Laje está há cinco anos na rua, levando entusiasmo, levando alegria, delírio e brincadeira para a rua. E agora a gente entendeu que é o momento de a gente fazer, firmar uma nova onda, né? E firmar uma parceria com esses parceiros que sempre estiveram ao nosso lado na rua, né? Então, é o momento de a gente esticar o braço para quem estava ali e convidar a galera para financiar o nosso Carnaval, né? Bom, as maneiras de possibilidades de financiamento partem de R$10, pensar que uma festa tu não faz em lugar nenhum por R$10, né? E o Bloco Proposição é uma grande festa nesse percurso pela cidade. Então, quais são as formas de contribuição, quanto se paga e são algumas das recompensas, por favor, Juliano? A contribuição é a partir de R$10, mas a partir de R$25 tu ganha os mimos do Bloco da Laje, né? Que a gente chama de mimos, assim, a partir de R$25 tu ganha o brasão, depois tu vai ter a caneca, a partir de R$50 tu tem a festa, mais o brasão, mais a caneca, e aí vai acumulando. Um dos fatores importantes e interessantes também, muitas pessoas perguntam para a gente como que se aproxima do Bloco da Laje, como que a gente faz para entrar no Bloco. E esse momento no Catarse é um momento também que a gente está promovendo oficinas. Oficina de bateria, oficina de voz, oficina de maquiagem, oficina de corpo, oficina de sopro, né? Então, essas oficinas vão também compor o nosso grande cortejo que vai acontecer em 2016, em janeiro de 2016, né? O Catarse também, nesse momento, esse convite para a galera se aproximar do Bloco também é um convite para a construção do Carnaval de 2016, né? Então, as pessoas que contribuírem agora e participarem nesse momento com a gente vão estar construindo também as imagens do Carnaval que a gente vai colocar na rua em 2016. Bom, o Carnaval de rua, o Carnaval esse de Bloco de Porto Alegre, já tem um circuito já, oficial da Prefeitura de Porto Alegre, mas por que, então, o Bloco tem essa necessidade de buscar a grana do pessoal que participa ou de quem quer colaborar? Porque o Bloco da Laje, ele entende, na verdade, que essa festa, como ela é uma festa livre, como eu falei, ela é uma festa democrática, ela é uma festa popular e ela está nas mãos do Rei Momo, na verdade, né? Então, quem tem a chave, na verdade, do Carnaval, nesse período de Carnaval, é o Rei Momo, é o Momo. Então, é para ele que a gente tem que pedir autorização e não para a Prefeitura, e não para os órgãos públicos, e não para instituições privadas. Quem determina o Carnaval somos nós, é a população, é o povo que entende como fazer e de que forma fazer o Carnaval. O Bloco da Laje entende que esse é o formato que a gente tem há cinco anos, um Carnaval livre, independente, popular e que agregue as pessoas para chegar junto. Automa, então, sem vínculos tanto com o poder público tanto com empresas privadas. Por isso, a necessidade de que as pessoas que vão participar colaborem, é isso? Exatamente. Então, a gente chama a galera que vai participar e que vai estar fazendo esse financiamento, vai estar sendo os patrocinadores dessa grande aventura de 2016. Certo. Então, eu vou passar aqui como as pessoas podem participar, que é o financiamento coletivo do Bloco da Laje até o dia 30 de novembro através do catarse.me barra pt barra bloco da Laje 2016. Obrigado pela presença. Boa sorte, Juliana. Isso aí. Certo. E hoje à noite tem mais um concerto da série Urgs da Orquestra Sinfônica de Porto Alegre. Confira a reportagem. Duas obras russas de Stravinsky e Tchaikovsky e uma francesa de Henri Tomasi serão executadas pela OSPA. Na condução dos trabalhos, o regente argentino Gustavo Fontana. E o solo da noite fica por conta do trompetista Tiago Link. O concierto é um programa realmente muito variado. Temos a abertura de Romain e Julieta, um tema maravilhoso como é o do amor juvenil e o romântico do isto, que é o amor que termina com a morte. A música composta por Tchaikovsky, descriptiva, maravilhosa. Depois, um concerto, talvez, o concierto mais importante escrito no siglo XX, depois de os tradicionales conciertos para trompetas de Hummel e Haydn, que é o concierto de Henri Tomasi, um compositor de uma diversidade de recursos impressionante. E temos um solista de nível maravilhoso, como o é Tiago Link, integrante, ademais, da orquestra. E, para cerrar, talvez, uma das sombras cumbre do repertório de Igor Stravinsky, que é seu Pájaro de Fuego. Como a peça é uma peça das principais do nosso repertório, quando a gente começa a estudar, depois de alguns anos, é um dos primeiros concertos que a gente começa a estudar. Então, é óbvio que existe uma preparação específica para o concerto, mas a obra em si eu já estudo há bastante tempo. No caso desse concerto específico, tem toda uma situação, o contexto de estar tocando com a OSPA, a orquestra que eu toco, tocando com os meus colegas. Então, isso, eu acho que supera qualquer, não sei, o nervosismo, que é natural. O estudante da escola da OSPA, Wesley Ajar, de 16 anos, une-se hoje aos músicos profissionais depois de passar por uma seleção em que tirou o primeiro lugar. Estou bem ansioso, mas bem preparado também com a orquestra. Os ensaios estão sendo maravilhosos, para mim, e é uma coisa nova na minha vida. Então, eu estou ansiosíssimo para o concerto. Preciso de bem mais preparo do instrumento, mas creio que daqui a uns anos, talvez 10, ou o próximo concurso que abrir, eu esteja fazendo e, se Deus quiser, passar, né? Mas eu quero muito estar dentro dessa orquestra maravilhosa que é a OSPA. E um seminário que acontece nesta quarta-feira discute a preservação da memória e o acesso aos arquivos públicos dos municípios do Rio Grande do Sul. Eu converso agora com a Rosane Ferron, ela que é diretora do Arquivo Histórico de Porto Alegre, Moisés Velhinho. Seja bem-vinda. Obrigada pela oportunidade. Um dos temas em discussão e um dos focos desse seminário é o período colonial e imperial. Por quê? Bom, esse seminário é uma consequência de um projeto que a gente vem desenvolvendo há um ano e meio, mais ou menos, entre o município de Porto Alegre e 58 municípios gaúchos que nascem nesse período. Além de entidades, instituições como a URGS aqui em Porto Alegre. E o resultado, primeiro que a gente vai apresentar é o lançamento do guia de fundos daqueles acervos que nós ainda temos no estado do Rio Grande do Sul sobre esse período. Porque esse é um período muito diferente daquilo que nós entendemos hoje o poder público. Por exemplo, na Câmara Colonial nós tínhamos como administrador um juiz ordinário e esse juiz com o seu grupo administrava tanto o poder executivo legislativo e judiciário. Muito diferente daquilo que a gente tem hoje. Por isso que ele tem uma importância muito grande para os historiadores. E o seminário então é uma consequência em função daquilo que nós trabalhamos enquanto arquivo que é a preservação da memória. E hoje também a transparência porque nós temos toda uma legislação que rege a transparência a partir da Constituição de 88 e agora a Lei de 2012. Mas se nós não preservamos nós não podemos disponibilizar essas informações. E os municípios são uma grande fonte de memória uma vez que lá onde as coisas acontecem. Pensando nesse olhar para o passado quais são os desafios dos arquivos públicos municipais em preservar a sua documentação? Hoje nós temos as boas-vindas da tecnologia porém se a gente também não souber administrar essa nova tecnologia nós temos um grande risco de perder boa parte daquilo que nós produzimos hoje assim como nós já perdemos desse período em função das eliminações discriminadas. E hoje a tecnologia a gente sabe de dois em dois anos nós temos novas versões nós temos novos modelos e se a gente não tem uma boa política de gestão nós corremos tanto risco quando ainda trabalhávamos no papel como agora com a nova tecnologia. Neste seminário quais são os temas em discussão assim que é os principais convidados? Nós temos em nível nacional o Conselho Nacional de Arquivos que é o que define a política nacional de arquivos o representante do CONARC vai falar então sobre essa política nacional de arquivos no segundo bloco nós vamos trabalhar então justamente a tecnologia sendo utilizada como acesso e difusão dessa documentação normalmente a documentação histórica e à tarde então nós temos ali novamente acesso e temos uma professora da URGS que vai falar a importância da documentação do período da Câmara para a história e logo após nós vamos falar um pouco sobre o projeto e lá no final nós teremos assinatura de convênios com o Conselho de Arquitetura e o Sindicato dos Arquitetos porque esse projeto vai ter uma segunda etapa que é então captação de recursos para a digitalização desses documentos de 1764 e em diante então ele se mantém no papel mas nós também vamos utilizar a tecnologia para a difusão e o acesso a esses documentos Rosane, muito obrigado pela tua participação aqui no Estação Cultura lembrando então que o seminário Arquivos Públicos Municipais acontece nesta quarta-feira 9 horas da manhã lá na Cinemateca Capitólio o Estação Cultura vai para um rápido intervalo e nós voltamos com o som ao vivo do compositor Edgar Parobé é um instante só e aí e aí e aí e aí e aí e aí Sorria, sorria Sorria pra vida Você pode mais Você sempre pode o que quer Anuncia, anuncia A felicidade vai Bater na porta de quem pensa Com o coração, coração Será, será Que somos livres Sorrir e sonhar Que somos tudo Pra viver Sorrir e sonhar Que somos livres Sonhar que seja Ué E abrace o mundo de perto Que seja um astro Um homem correto E talvez vá pensar Que nada disso foi real Real Corra, corra Deixa o tempo O tempo ficou pra trás Você é mais forte Você é mais forte que tudo Você é mais forte que tudo Será, será Que somos livres Sorrir e sonhar Que somos tu Pra viver Pra viver Pra viver Sorrir Pra vida Sorria pra vida Sorria pra vida Sorrir e sonhar Hoje a gente recebe Hoje a gente recebe o cantor e compositor Edgar Parobé Que está com um novo single Ele que está acompanhando do Brian Muito bem, rapaziada Sejam bem-vindos ao Estação Cultura Single que já prepara o próximo EP Isso Exatamente Primeiramente gostaria de agradecer Ao espaço e Que a TV é O single está É o meu segundo O meu segundo EP Que está saindo agora Está sendo lançado pela Music My Soul Que é uma gravadora de Portugal E Tive a sorte de estar podendo lançar esse trabalho dessa forma Ontem ainda saiu Pelo site Da Music My Soul O primeiro single desse trabalho chamado Cantar Que está disponível gratuito E agora Daqui a algumas semanas saiu Saiu o EP nas lojas digitais Bom, o EP vem com quantas músicas? O EP são cinco músicas São cinco temas Sendo um deles O single de trabalho, né Cantar Que é uma música inédita Que eu fiz há pouco tempo Que é a mais recente, né As outras já são músicas Temas que eu já tinha Já estava trabalhando há algum tempo E quando eu resolvi fazer esse álbum Eu resolvi pegar canções Que as pessoas já tinham me dito Que tinham algum tipo de afinidade Resolvi fazer uma compilação com essas músicas Vamos fazer o seguinte Vamos escutar Cantar Que é a música single desse teu EP Certo E a gente volta a conversar aqui Valeu 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 O peito pode nos fazer mudar Tudo demorou demais pra chegar E eu tive tempo o bastante pra pensar como seria nós Tudo demorou demais pra chegar E agora vem você me fazer cantar E agora vem você me fazer cantar E agora vem, vem, vem E desde já eu quero tudo de bom Que há pra nós E desde já tudo de bom Tudo de bom Oh, Deus Edgar, parabéns, Edgar Essa cantar que é single do teu próximo EP Tem essa cara mais do reggae EP que sai pela gravadora portuguesa E como é que o resto das músicas vem pra esse EP, Edgar? Todo o meu trabalho ele tá basicamente calcado no reggae e no rock Então dentro do rock a gente acaba misturando funk music, soul music Enfim, diversas vertentes de rock a gente acaba colocando dentro das músicas do rock Mas eu componho muito reggae, na verdade Eu tenho bastante reggae Então o disco ele é composto por três reggae E dois rock, dois rock and roll Quem tá nas gravações junto contigo, Edgar? Então, esse disco é uma coprodução minha e do Claudio Pereira Que é um produtor de Rio Grande Que foi o cara que eu trabalhei já no meu primeiro disco E tinha dado bastante certo Eu gravei o álbum todo, eu e ele gravamos o álbum E o Claudio ele é um gênio Então na realidade vocês executaram as músicas todas? Tipo, tu e o Claudio fizeram? Sim, 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 sim O Claudio é um multisstrumentista A dificuldade de se gravar um álbum De conseguir colocar uma banda dentro do estúdio Sai muito caro É muito caro pro artista que tá começando Sai muito pesado Conseguir levar uma banda pra dentro do estúdio E tu tá residindo em Porto Alegre? Tu tá morando em Rio Grande Por isso que tu voltou a Rio Grande pra fazer Ou tu tá em Rio Grande? Isso, eu tô morando em Porto Alegre Eu sou natural de São José do Norte Fui criado em Rio Grande Entre Rio Grande e São José do Norte Vim pra cá aproximadamente 7 anos E tô aqui tocando Eu tive em Rio Grande pra fazer esse projeto Tive que fazer uma cirurgia na perna Aproveitei e já fiquei por lá esse tempo E surgiu essa oportunidade Essa proposta da gravadora Então eu acabei ficando em Rio Grande mais um tempo Pra poder gravar junto com o Cláudio esses temas Bom, e tu encontra então o single pela Soul Mais Soul E também no teu... Posso contar pra galera encontrar o single? Tu encontra na minha página do Facebook Eu tô divulgando por ali Também pelo meu perfil do Facebook Edgar Barobé E no canal do YouTube da gravadora Da Música Mais Soul Saiu ontem o single Que tá ali disponível Que tá sendo... Que tá sendo divulgado através do canal deles ali por enquanto E o álbum provavelmente deve sair no dia 19, dia 20 Daí sim nas lojas digitais Que aí vai estar... Vai estar vendo em diversas plataformas O EP anterior, só do Cláudio, também Entrando lá na tua página do Facebook Exatamente, valeu por ter lembrado Dá pra ouvir o meu primeiro EP de graça No www.soundcloud.com.br Edgar Barobé Beleza, obrigado pela tua presença, Edgar Obrigado, Brian, pela vinda até o Estação Cultura E o Estação Cultura de hoje vai ficando por aqui Mas com mais som, mais música Do Edgar Barobé Até a próxima edição Tchau, tchau Que burro poder voar Sair do chão Ter motivos pra sonhar O que há de bom Bom é poder sair Sem direção E ter razão pra recomeçar O que há de bom O que há de bom E o que há de bom O que há de bom Que bom é poder cair Passar do chão E uma mão pra te levantar E uma mão pra te levantar E um sorriso bom Bom é poder cair Sem direção E ter razão pra recomeçar O que há de bom 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 O que há de bom